Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper M2. Estamos aqui para mais uma dúvida dos clientes quando compra a PCP. Muita gente pergunta assim, Alexandre, aquele compreensor de posto de combustível, de oficina mecânica de moto, então aquele compreensor que o pessoal usa para pintura, presta para encher a PCP? Pessoal, não vai servir para encher a PCP aqueles compreensores. Pessoal, esse aqui é um compreensor de PCP, ele é de 300 bar, tem um relógio aqui que marca a pressão de trabalho até os 300 bar. 300 bar, pessoal, são 4.500 libras, então geralmente os compreensores de oficina mecânica são de 150 libras. Tem aqui o relógio que marca a temperatura, e ele é um compreensor que é refrigerado a água. Geralmente a gente coloca aqui gelo dentro dessa água para poder ela circular aqui no cabeçote. Então ele é um compreensor de alta pressão, tá certo? Isso aqui é uma bombinha de aquário, vou tirar esse negócio daqui. Isso aqui é uma bombinha de aquário, geralmente a gente coloca gelo aqui dentro, essa água ainda está um pouco gelada, mas geralmente a gente coloca gelo para ajudar a deixar a temperatura sempre abaixo dos 50 graus. O fabricante do compreensor recomenda que pode chegar até os 70, mas eu não recomendo passar dos 50, tá? Então, quando estiver se aproximando dos 50, você para ele, espera circular mais a água para baixar a temperatura. Quando você vê aqui que baixou lá para 20 de novo, aí você funciona novamente para completar o cilindro. O nosso cilindro aqui da 9mm já está com 200 bar, mas eu vou colocar na pressão de trabalho que eu gosto, que é 250. Então, vou ligar aqui para vocês, você vê como é fácil de operar ele, né? Já está conectado aqui. Então, essas válvulas aqui, pessoal, são as válvulas de alívio. Primeira coisa, essa daqui e essa daqui, tá? Tem uma de um lado e outra do outro. Então, a gente vai funcionar e depois vai apertar as válvulas, certo? E vamos esperar dar 250. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Pronto Colocamos aí os 250 bar que eu precisava Como vocês poderam observar Foi muito rápido Então pessoal, olha só Chegou esse 49 graus Rapidinho, com 20 e pouco Foi para quase 50 Aí eu parei logo ele, até porque chegou na pressão que eu queria Mas o motivo de ter ido muito rápido A temperatura agora aqui Foi porque não tem gelo aqui dentro A água só está fria, ela não está gelada Então quando a pessoa for Encher o cilindro do zero Tem que pôr o gelo aqui dentro Então pessoal, esse aqui É o compressor elétrico A bomba elétrica Você encontra no Mercado Livre Encontra em outros sites também Esse compressor Ele está na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.500 Dependendo do lugar que você Pesquisar É uma bomba elétrica Tem a bomba manual Vou até deixar aqui A foto dela aqui para vocês Essa é uma bomba manual E esse aqui Que eu estou aqui na minha frente É um compressor elétrico Uma bomba elétrica Enche o cilindro muito rápido Foi rapidinho Que mudou aqui De R$ 200 para R$ 250 Foi muito rápido Então a bomba elétrica É muito eficiente Mas é um valor No qual você tem que se planejar Para poder fazer o investimento Mas é um excelente equipamento Estou com esse daqui Há um ano Até hoje Nenhum problema Ele é dessa marca Nenhum problema Até hoje Está funcionando perfeitamente Ah, para não dizer Que não deu um problema Deu problema no manômetro Aqui, tá pessoal Aí eu troquei o manômetro Comprei outro Troquei Pronto Começou a funcionar tudo Normalmente Tá certo? Pessoal, esse foi mais um vídeo Até o próximo Valeu! Pessoal, esse foi mais um vídeo 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 Pessoal, esse foi mais um vídeo